Apesar de Karim e Yuzu serem gêmeas, elas são totalmente diferentes, isso já mostra desde o nascimento, ou seja, uma tem a alma mais parecida com o pai, outra tem a alma mais parecida com a da mãe. Então será que os poderes delas, habilidades no futuro, podem ser diferentes? Bem pessoal, no vídeo de hoje eu já pedi o vídeo de vocês lá no Instagram, pra quem não me segue, segue lá hein, vou trazer pra vocês aqui as teorias do que as Irmãs do Itico podem se tornar no futuro e se elas tem poderes holuns, será? Será que pode despertar também um vasto Lorde dentro das Irmãs do Itico? Bem pessoal, desceu a explicar pra vocês os poderes e habilidades que pode sim se tornar realidade nas Irmãs do Itico, então confere o vídeo aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil, chegando agora, é novo, o DC sempre convida vocês a ficarem aí, pra gente engrandecer essa comunidade do Bleach. E pra trazer mais informações, novos vídeos, me sigam no Instagram, sempre converso com vocês e gosto muito das ideias que vocês trazem sobre o Bleach aí. Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as Irmãs do Itico. Como vocês sabem, elas também tem uma tendência a ter poderes. Até porque, pessoal, se a gente for analisar no início do anime, Karin e Itico praticamente tinham as mesmas habilidades de enxergar e ver fantasma. Vocês lembram disso? Um, dois, um novo homem que tem. Mas o destino do Itico foi totalmente diferente delas. O Itico passou por processos diferentes dela, até porque a Rukia se deparou primeiro com o Itico e o Itico descobriu aí toda essa essência, essa vida, né, que ele nem sonhava que existia de Shinigami, Quincy's, Arrancas, que teve na grande história do Itico. Mas diferente das Irmãs, que não tiveram o mesmo treinamento, o mesmo destino que o Itico, será que Karin e Yuzu tem poderes? Pode ter habilidades? Porque a gente conhece muito bem a origem do Isshin Shiba e muito bem a origem da Queen Sipura, a última das Kurosaki, que era a mãe do Itico. E pra fazer essa análise, vamos começar primeiro com o poder Shinigami. Será que elas podem ter poder Shinigami? Lembrando pra vocês aqui, como eu já falei, a Karin tinha praticamente as mesmas habilidades que o Itico tinha lá no início do anime. Quem começou a acompanhar o anime lá, ela já via fantasmas, diferente da Yuzu, que ela sentia a pressão ali dos fantasmas, sentia a essência, mas ela não conseguia ver. Como eu falei pra vocês, apesar de elas serem gêmeas, uma foi mais para o lado da mãe e a outra foi mais para o lado do pai, que era a Karin. Bem, pessoal, se naquele exato momento a Rukia tivesse colocado a sua Zanpakutu na barriga da Karin, provavelmente ela se tornaria um Shinigami no lugar do Itico. Mas não foi bem isso que aconteceu. A pergunta é, será que as duas podem ser Shinigami? Bem, pra quem acompanhou o anime até o final, na saga Fullbringer, o Urahara já estava treinando aos poucos a irmã do Itico. Até um certo momento o Itico chega pra conversar com o Urahara, ele vê a sua irmã saindo dali e ele já sabe que a Karin já está em treinamento com o Urahara. Porque o Urahara sabe muito bem que ela pode se tornar uma Shinigami. E por que ela pode se tornar Shinigami? Bem, pessoal, o fato é que o Uishin, que é o pai do Itico, é um nobre da família Shiba. Claro que a sua alma Shinigami foi para as suas duas filhas, apesar da Karin mostrar mais facilmente que vai desenvolver esse poder praticamente bem mais fácil. Só que pra se tornar um Shinigami, diferente do Itico, que recebeu uma Zanpakutu falsa do seu poder Quincy quando a Rukia colocou a Zanpakutu na barriga dele, a Karin e a Yuzu, se fossem fazer um treinamento pra Shinigami, creio eu que a Karin seria mais apropriado pra fazer com o Urahara. O Urahara já poderia trazer uma Saoshi pronta, lá do Nimaya, pra despertar os poderes Shinigami da Karin. E pra Karin se tornar uma Shinigami, ela teria que fazer aquele processo de separar a alma do corpo que o Itico fez. A Yuzu poderia fazer? Creio eu que sim, só que poderia ser um Shinigami de nível de poder mais fraco, digamos assim. E isso ficou bem claro na saga Fullbringer, onde o Urahara se interessou pela Karin pra fazer um treinamento e não pela Yuzu. E poderes Quincy? Elas podem ter poderes Quincy? Pode. O problema do poder Quincy é que eles estão dormindo, elas estão no subconsciente delas, assim como o Itico demorou lá, só foi lá com os Quincy, quando ele lutou com o Quincy puro que ele despertou o seu poder Quincy. Ou seja, pra elas despertar o poder Quincy das duas, precisava de alguém com poder puro Quincy. E isso tem lá em Karakura. Ou seja, o próprio pai do Ishida, o Ryuken, poderia despertar o poder Quincy na Karin ou na Yuzu. Creio eu que nesse momento a Yuzu vai ser mais prática. E a explicação é simples, né? A Yuzu é a cara da Masaki. Assim que o Ryuken olhasse para a Yuzu e visse como ela tava ficando tão parecida com a Masaki, Isso ia trazer boas lembranças da época que ele era apaixonado pela Masaki Kurosaki. Então ele faria de bom gosto, sim, lembrando muito a mãe do Itico. Isso seria bem legal, né, pessoal? Tanto a Karin se tornar uma Shinigami, assim como a Yuzu se tornar uma Quincy. Mas a Karin também pode despertar o seu poder Quincy, pois a mãe do Itico, mesmo ela perdendo seus poderes há 10 anos atrás, quando o Rei Quincy retornou à vida, e tirou o poder dela, a essência dos Quincy ainda estava no sangue dela. Quando ela nasceu, os poderes Quincy estão lá, parados, dormentes, esperando alguém para ativar esse poder. Tá, DC? E poderes Rollons? Elas podem se tornar? Podem usar máscara? Pessoal, aí é um pouco diferente, vocês vão entender o porquê aqui. Até porque quando os três nasceram ali, o Itico, a Karin e a Yuzu, sim, eles poderiam ter a sua alma misturada com o Doom Rollon também. Mas o porquê que isso talvez não aconteça com a Karin e a Yuzu? Simples, pessoal. Quando o Isshin selou o Rollon, o branco, dentro da Masaki, que estava matando a Masaki, ele usou o seu poder Shinigami por completo, e criou uma espécie de laço em volta daquele Rollon poderoso, e selou ele dentro da Masaki, para que a Masaki não morresse. Só que com isso, né, ele perdeu os seus poderes de Shinigami, porque o Urahara teve que usar a sua alma de Shinigami para amarrar aquela criatura tão poderosa. Quando o Itico nasce e o seu sangue vem com o sangue Shinigami do seu pai, que está ali, de certo modo, selado dentro do Itico, o Itico, quando ele vai fazer a separação da alma e do corpo, ele quebra os laços do Isshin que tinha com aquela criatura. E aquela criatura desperta no sangue do Itico. Depois desse exato momento, o Isshin volta a ter os seus poderes Shinigamis aos poucos, ou seja, não tem mais selo, não tem mais nada. Pois naquele exato momento ali que o Urahara rompeu aquele selo, ali começa a nascer o tão poderoso Rollon dentro do Itico. Se fosse pensar assim com a Yuzu e com a Karin, também naquele exato momento, elas teriam, né, se tornado, talvez, Rollon, ou suas almas poderiam ter sido consumidas, se caso aquela criatura estivesse dentro da Yuzu e da Karin. Então, pessoal, provavelmente esse poder Oco elas não têm. Esse poder Rollon provavelmente nasceu já vinculado com o Itico, por ser o primogênito ali do Isshin. Provavelmente elas nunca vão despertar esse poder Rollon dentro delas. A Karin está mais para uma Shinigami, como eu falei aqui pra vocês, e a Yuzu aí mais uma Quincy. Nada impede delas terem as outras habilidades de Quincy e Shinigami junto, pois as duas, assim como o Itico, têm a essência de Shinigami e Quincy também. Outra habilidade que elas podem despertar é seu Full Bringer. Sim, elas podem ter o poder Full Bringer, assim como o Itico também teve. Por quê? Porque elas nasceram de uma mãe atacada por um Rollon. E são almas especiais, são almas poderosas. Vocês viram que a Karin, no início do anime, não tinha nada de diferente do Itico. O Itico só teve um caminho traçado diferente das duas irmãs. Mas sim, se elas tiverem o treinamento correto e desenvolvimento correto, vão chegar a um nível aí muito parecido com a do Itico. E aí está restabelecido novamente a família Shiba, um clã nobre e poderoso, voltando à tona aí com o Itico e suas irmãs. Isso daria uma boa história para o futuro, né? Estou dando a dica para você de como continuar a história do Bleach. Com a Karin, seria legal, hein? Cara, ver ela como Shinigami seria bem bacana. Beleza, pessoal? Então espero ter explicado para vocês aí, de fato, que cada uma pode sim ter um poder. Isso depende muito do treinamento, se elas tiverem o treinamento correto, se forem para o caminho correto, tudo tem a dar certo para ter poderes aí. A Karin demonstra ser uma, cara, uma Shinigami poderosa, hein? A Karin tem tudo para ser poderosa no futuro aí, depende de como o Urahara vai traçar o seu caminho aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. Mais dúvidas sobre o grande Universo Bleach? Não deixe de me acompanhar lá no Instagram. E, claro, faça a sua pergunta lá. Muito obrigado e... PAM! Que aí, galera? Até o próximo vídeo aí. Tchau!